O Edson vai sentar no seu lugar, o Gabinete vai sentar? Senhor Presidente, gostou da estreia da vossa excelência companhia? Viu? Você está aqui, mas vamos te matar. Ô, Nilson! Ó, primeiramente pessoal, eu vou estar lá. Ele não vai sentar, então eu não vou passar lá porque o governador não vai sentar com o governo adequado. Eu quero dar uma advertência para ele e o Marcelo Campeão, porque ele não vai sentar com o governo adequado e o Campeão encerrar. Sabe por quê, companheiro? Porque o Presidente, ele sabe aqui, que eu e o vereador, nós temos a nossa diferença. E ele teve o prazer e o privilégio de tacar o laço, viu? Junto com o vereador, para fazer problema, para fazer brinca dentro da casa, dentro da casa de meio, da casa de refeito. Viu? É isso que ele está querendo. Viu? Respeito, estou tranquilo, estou em bares, mas a vontade dele é o quê? Colocar ali para arrumar problema. Comigo ali dentro da casa. Viu? Mas eu não vou permitir isso, gente. Eu só vou sentar lá se o juízo é o promotor me mandar. Viu? Já entrou para a justiça, depois o promotor respondeu, eu sento lá. Certinho? Depois o promotor respondeu, eu sento lá. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, a imprensa, a sessão está suspensa ou está encerrada? Encerrada, não. Encerrada, então acabou a sessão. Então, está aqui o... Esse é mais um dos teatros políticos do Sudimento. Não tem o governador, não é comigo. Você ainda tem o governador? Não tem o governador, não é comigo. Entra. Não tem o governador, não é comigo.